Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Corinthians. Neste vídeo eu quero comentar sobre um pouco do que acontece no Timão neste momento, não propriamente sobre a interna do clube, tenho poucas informações sobre isso, mas como um analista do futebol, eu compreendo minimamente aquilo que acontece dentro de campo. Então todo o meu respeito àqueles analistas que neste momento contribuem para uma reflexão profunda sobre o que acontece com o Corinthians e meu respeito zero àqueles que são oportunistas neste momento. Falo um monte de bobagem neste momento apenas para ganhar like dos torcedores do Timão. Vocês sabem que durante muito tempo, inclusive, eu deixei de ter a torcida do Corinthians acompanhando o meu trabalho porque eu falava mal da diretoria anterior, da gestão anterior, da renovação e transparência. Do Hílio, durante um tempo, o boneco do Andrés, e depois de um tempo, quando mandou, caminhou com as suas próprias pernas, também caminhou para o precipício e tentou levar o Corinthians junto, né? Enfim, que, né, para os infernos, esse povo aí que tanto mal fez para o Timão. Bom, gente, sinceramente, sinceramente, eu acho que o Corinthians tem um problema para resolver, tá? Muita gente tem falado mal do Augusto aí para muita coisa, eu acho que o Augusto tem responsabilidade, sim. Augusto, a sua gestão, em alguns aspectos, em outros não. Eu ainda acho, ainda acho, que o Corinthians vive um problema. Vive um problema sério. Que esse pessoal que deixou o poder, esse pessoal deixou tentáculos no Parque São Jorge, né? É uma... essa máfia é perigosa. Então, a gestão atual do Corinthians tem que tomar muito cuidado, tem que entender. Um dos maiores inimigos do Corinthians hoje é a renovação e transparência. Um dos maiores, se não o maior inimigo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Renovação e transparência. Esse povo tem muito poder ainda no Parque São Jorge. Não foi à toa que o Andrés andou aparecendo no Parque para aconselhar sobre o que fazer para o presidente atual. Cuidado com essa gente, ela é perigosa. Bem, o Augusto tem errado e que é acertado, acho que é acertado muito mais do que errado. Eu quero falar de alguns erros aqui, mas eu quero falar que esses erros se inserem dentro de maiores acertos. De um contexto de muitas boas decisões, tem feito o Corinthians receber muito mais patrocínio, mais dinheiro entrando no clube. O Corinthians vai, num certo momento, fechar com a transmissão, aqueles que vão transmitir os jogos do Corinthians. Vai fechar o melhor acordo possível, porque eu confio muito na gestão atual para esse tipo de acordo. O Augusto tem acertado, mas tem errado também. Tem errado quando busca alguns jogadores. Tem errado quando resolveu pagar muito para um jogador inexpressivo, completamente inexpressivo. inexpressivo, que é esse centroavante que o Corinthians contratou. Jogador que no Vasco da Gama já dera uma demonstração. Havia dado uma demonstração sobre o que era inexpressivo, Pedro Raul. Não entendo. Não se gasta dinheiro com esse tipo de jogador. Não se gasta. Sobretudo, a nota muito alta que o Corinthians pagou para ter os serviços desse jogador inexpressivo. Que não coloca, na verdade, nenhum tipo de preocupação para o Yuri Alberto, que precisa jogar mais bola. Precisa jogar mais. Então, o Corinthians contratou também o Mateuzinho. Num certo momento, o Corinthians começou a querer contratar vários jogadores do Flamengo. Contratou um profissional do Flamengo também, que lá no Flamengo era inexpressivo. Vocês podem falar. Era inexpressivo. Lá no Flamengo. E aí é um debate difícil com o pessoal do Corinthians, com os torcedores. Porque é aquele momento que os torcedores acham que, de novo, eu estou batendo na equipe e tal, quando eu falo no clube, quando eu estou falando, fazendo uma crítica importante para a gente tentar evoluir. O Fabinho nunca foi nada de representativo no futebol, no cargo que ocupa, para receber esse cargo no Corinthians. Então, muitos erros foram cometidos pelo Augusto. Mateuzinho. Olha o valor. Olha a dificuldade para ter um jogador que não consegue se titular. E o Corinthians ainda precisa se valer de um jogador que já não entrega mais, em relação ao passado, que é o Fagner. Olha os valores pagos pelo Mateuzinho. Adiantaram isso aí? Adiantou pagar esse valor todo aí pelo Mateuzinho? E esses valores que o Corinthians ainda paga? Um jogador, lá no Flamengo, era o terceiro, gente. O segundo reserva. Chegar no Corinthians foi um erro. Então, muitos erros estão sendo cometidos aí. E acho que para o gente que está próximo, o Augusto não precisa entender tanto do futebol. Mas ele precisa ter os profissionais do futebol, os melhores possíveis, ao seu redor, e não o Fabinho Davi e outros aí e tal, para que ele consiga, evidentemente, se preocupar com outras questões. Ok. E acho que um dos grandes erros também da gestão foi a contratação do Antônio Oliveira. Tá? O Antônio, gente, está 12 jogos no cargo do Corinthians. Claramente, nesse período, o Corinthians tem mais vitórias do que derrota, claro. Olha os adversários do Corinthians. Olha o Cianorte. Né? Cianorte da vida. Começou o Campeonato Brasileiro, aumentou um pouquinho o desafio. Dois jogos. Uma derrota para o Juventude, time que entra no Campeonato Brasileiro para não cair. E um empate em casa contra o Galo e o Galo jogando com a menos, né? Durante um bom tempo. Então, é... Qual é a questão do Augusto? Esses dois jogos, a gente vê que tem mais vitória do que empate, do que derrota e tal, mas... A gente não vê o sinal de um time diferente. E aí? Aí que eu entro num debate agora com muitos analistas que falam, num momento difícil, começam a falar um monte de bobagem, né? A gente viu nessa partida contra o Juventude, o Corinthians jogando mal de novo. No final do jogo, lives, comentários, vídeos, não sei o que, as análises e tal. Qual é o principal problema que é apontado no Corinthians? O principal problema é, Corinthians precisa de reforço. Meus amigos, parem de respeitar quem fala um negócio desse. Porque essa pessoa não merece respeito. Tá, pode ter um ou outro que acerta nisso aí. Sempre tem quem acerta. Ok? Mas em geral, isso é um comentário oportunista. Sabe por quê? Porque esse é um comentário que você, torcedor e torcedora, quer ouvir neste momento. Ou quer ler neste momento. Tá? Até quando nós, analistas, vamos olhar para resultado e não vamos olhar para desempenho, para trabalho. O que acontece com a nossa cabeça, que a gente estuda tanto, tanto a gente estuda, e a gente nunca consegue chegar à mínima compreensão que no futebol esquema tático é vital para que uma equipe consiga ter um bom funcionamento. Né? E a gente tem que entender o que é o esquema tático, como é que ele se processa, como é que é o seu funcionamento em campo. Porque o esquema tático diz muito sobre o que é uma equipe desse. O Palmeiras, há muito tempo, num momento de dificuldade, quando não tinha grandes jogadores, quando não tinha, quando perdeu grandes jogadores, o Palmeiras é uma máquina da competitividade, porque tem um esquema tático que funciona. Ok? Então veja, quando o analista pede reforço, fala que o problema do Corinthians é reforço, ele está se comportando como um torcedor. Informa para mim aqui. Para que você, torcedor, precisa, na verdade, de um analista que é um torcedor como você? Entende? Então, na verdade, é muito importante ter claro os gastos que o Corinthians fez, o elenco que o Corinthians fez. Me fale uma coisa. O Corinthians precisa de reforços. Então me responda. Precisa mesmo? Me responda uma questão importante. Você acha que o Corinthians tem um elenco menos interessante do que o do Juventude? Você trocaria o elenco do Corinthians hoje pelo elenco do Juventude? Trocaria mesmo? Né? Você faria isso? Trocaria o elenco do Corinthians pelo elenco do Juventude? Quem é que tem o elenco melhor? O Corinthians ou o Juventude? Né? Fala aí. Quem é que tem o elenco melhor? Corinthians ou o Racing? O modesto, pequenininho, Racing? É, do Uruguai. Você trocaria o elenco do Corinthians pelo elenco da Água Santa? Trocaria? Né? Fala aí. Você me responde isso. Você trocaria o elenco do Corinthians pelo elenco da Ponte Preta? Então o problema do Corinthians não é elenco. Não é elenco. Se o Corinthians não consegue resultados importantes contra essas equipes, é porque o problema do Corinthians não é elenco, gente. Não é. Ok? Você trocaria? Vamos lá. Até para aumentar um pouco. O elenco do Corinthians pelo elenco do Santos, que está na Série B do Futebol Brasileiro, você trocaria. Então o problema do Corinthians não é elenco. Tá? Quando o Corinthians conseguiu, por exemplo, empatar com o Palmeiras fora de casa, alguém falou do elenco do Corinthians? Do problema da qualidade do elenco do Corinthians? Quando o Corinthians conseguiu ganhar de 4x1 do Botafogo, alguém falou do problema de... Botafogo-São Paulo. Falou do elenco do Corinthians, alguém falou? Não. Quando o Corinthians jogou contra o Inexpressivo Cianotti, fez 3x0. Alguém falou do elenco? Só falam isso quando o time perde. Ok? Então eu acho que o analista tem que começar a olhar um pouco mais para o trabalho e entender. O técnico, ele precisa ser capaz. Então olha, técnico do futebol brasileiro não pode ser manager, não pode ser o cara que aplica castigo. Técnico precisa desenvolver jogador, precisa tirar o melhor do jogador e fazer a equipe jogar. Não dá. O Corinthians fez muito investimento, gente. Até errado, investimentos errados. E aí, neste momento, o pessoal veio falar que o problema do Corinthians é reforço. Ah, pelo amor de Deus. Será que você não está sendo enganado por muita gente que você acha que está te ajudando a enxergar o que está acontecendo com o timão? Não é, não é, gente. Então qual é o problema do Corinthians? Claramente que quando há outros, alguns dos quais a gente não sabe, alguns dos quais muita gente bem informada não sabe, mas por certo que há outros problemas na interna do timão. E eu diria para você que esses possíveis problemas têm tudo a ver com os tentáculos deixados lá pela renovação e transparência. Ah, José, você está falando agora que ela é culpada de... Ela é culpada, sim, por tudo de ruim que acontece no Corinthians hoje. Tá? Quase tudo, pelo menos. Ok? Porque o pouco tempo do Augusto, a respeito de alguns erros que ele tem cometido, para mim, ainda não justificam a coisa ruim dentro de campo. Tá? Quando o clube tem problemas internos, isso respinga. E cada vez mais o futebol moderno respinga dentro de campo. Tá? Então o Corinthians tem problemas internos e eles estão respingando dentro de campo. Então, não é só a comissão técnica, mas ela é muito culpada. O Corinthians teve a oportunidade de buscar um técnico estrangeiro. O Corinthians buscou um Antônio Oliveira. São dez jogos. É pouco tempo para a gente julgar o trabalho do cara. Mas quais são os sinais positivos? Nenhum. O Corinthians foi atrás de uma aposta. O Corinthians não devia ter feito isso. O Corinthians foi atrás de uma aposta quando buscou o Fabinho. O Corinthians foi atrás de uma aposta quando buscou o Antônio Oliveira. que é um técnico abrasileirado, limitado, limitadíssimo. Mas aquela coisa é uma aposta. Olha o cara pinhando o São Paulo. O São Paulo demorou, mas deu um pé na bunda do técnico incompetente que comandava a sua equipe. Então veja, os sinais deixados até agora são sinais de que o Corinthians vai realmente se modificar. E aí vem a fala de gente que acompanha o Corinthians. O Sereto, que é um cara que eu respeito e tal. O Sereto pegou e falou. Não, eu acho que tem que deixar ir. Tem que deixar ir porque não pode mexer. Porque o quê? Quem que a gente tem no mercado? Ora, e quando o Corinthians resolveu mandar embora esse técnico? O Corinthians não vai ter que ir atrás de alguém no mercado? Vai ter que ir atrás de alguém no mercado. Tem alguém ou não no mercado? O Corinthians vai ter que ir atrás de alguém no mercado. Qual é o problema? Por que não tem ninguém no mercado? Porque a gente não olha, a gente não expande o mercado. A gente ainda está muito preso à ideia desse mercado brasileiro. Um clube gigante não pode reduzir o seu mercado, o seu horizonte, o seu mercado, ao Brasil. Até porque no Brasil o que a gente menos tem é técnico que presta. Cada vez menos a gente tem técnico que presta. E os novos, todos eles, inclusive os novos, que são de outros países, como o Antônio, não se mostram capazes hoje de assumir equipes e entregar um trabalho de qualidade em equipes como o Corinthians. Antônio é técnico para Cuiabá. Ah, você está desrespeitando. Eu estou desrespeitando nada. Mas o Cuiabá é o Cuiabá. Não é nada perto do Corinthians ainda. Um dia pode se tornar até maior. Pode, futebol pode levar o Cuiabá a ser. Mas não é isso ainda. O Cuiabá é um time de muito pouca história no futebol brasileiro. Pouquíssima história no futebol brasileiro. Que tem uma gestão interessante em vários aspectos, competente, não há sombra de dúvida. Mas não dá para comparar os dois clubes, gente. Não tem condição. A pressão, ela existe em todos os lugares. Não vamos ser desonestos. Existe também no Cuiabá. Mas não dá para comparar o grau dessa pressão. Antônio ainda é um técnico configurado para um horizonte como o do Cuiabá. Qual é o horizonte do Cuiabá? Qual é a perspectiva do Cuiabá? Qual é o objetivo do Cuiabá quando começa o Campeonato Brasileiro? Até o momento ainda é permanecer na Série A e, se possível, conseguir uma vaga sul-americana. Vai ser assim durante um tempo. Isso não é falta de respeito ao Cuiabá. Porque o dirigente do Cuiabá provavelmente pensa a mesma coisa que eu. Então, nesse sentido, para esse tipo de trabalho, o Antônio pode servir. Agora, como é que eu vou buscar um técnico desse, entregar um cargo desse para um técnico como esse, gente? É claro que é um erro. Foi um grande erro. Agora, esse erro poder se converter, como ele era uma aposta, em algo positivo. O problema é que nós não vemos sinais de algo diferente acontecendo no Corinthians. Então, o principal problema do Corinthians é a comissão técnica, gente. Porque a comissão técnica tem sim que fazer o Corinthians jogar. Não dá para você olhar para um elenco desse e falar que o problema desse elenco é reforço. Não tem condição. Você pode até falar, não, precisa de um lateral, um lateral direito. Porque o Hugo foi outra invenção, né? Equivocadíssima. Com isso, tem problema nas laterais. Mas se você pegar o lateral do Corinthians, mesmo um Fagner decadente, ele não é pior do que o lateral do Juventude, né? Ele não é pior do que o lateral do Água Santa, né? Ele não é pior do que o lateral da Ponte Preta, né? Então, por favor, né? Então, o problema do Corinthians não é elenco. Então, é muito importante que o Corinthians entenda isso. Até quando vai bancar essa aposta chamada Antônio Oliveira? Até quando? E é claro que quando a gente fala na perspectiva de mudança, o Corinthians tem que buscar um técnico lá fora do país. Pode ser na Argentina, que parece que virou moda deixar a Argentina de lado agora, né? A gente só quer técnico europeu agora, né? Parece que a Europa está cheia de técnico bom. Tem um monte de merda lá também na Europa. Não só tem técnico bom, né? Mas o Corinthians precisa resolver essa questão com o técnico imediatamente, na minha opinião. Porque esse é o grande problema do Timão, ao menos dentro de campo, nos dias atuais. Tá bom, gente? É isso. É isso.